Caralho Ela abandonou o namorado dela Por que que ia fazer com a gente? Epa, maninha, não dá nada Sabe de nada, é inocente Sabe de nada, é inocente Esse é que é seu marido, é inocente Sabe de nada, é inocente Vou te deixar de boneca quente Que abundância, meu irmão Assim você vai matar papai Vou te deixar de boneca quente Ela abandonou o namorado dela Por que que ia fazer com a gente? Epa, maninha, não dá nada Sabe de nada, é inocente Sabe de nada, é inocente Esse é que é seu marido, é inocente Sabe de nada, é inocente Sabe de nada, é inocente Vou te deixar de boneca quente Que abundância, meu irmão Assim você vai matar papai Vou te deixar, vou te deixar Vou te deixar de boneca quente Vou te deixar de boneca quente